Nossa, mano, já fui em lugar gelado Mas aqui tá bruto Tá bruto, tá um negócio Xala, moneques e monecas, beleza? Resendível aqui, trazemos pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma competição Exatamente, galera E hoje a competição vai ser muito, muito, muito tensa Porque, gente, vai envolver piscina Só que a piscina hoje vai ser o quê? Interna! Olha só, galera Nós temos aqui uma, duas e três piscinas E aí, gente, como vai funcionar a brincadeira? Nós temos aqui uma cumbuca E nessa cumbuca aqui tem três opções Raso, médio ou fundo Nossa! A gente vai pegar E aí, quem pegar o raso Vai ter que ficar na piscina rasa Rasinho Quem pegar o médio Vai ter que ficar aqui nessa piscina média Nossa! E quem pegar o fundo Nossa, se ferrou muito! Aí, cara, vai pro fundo do abismo, entendeu? É triste É triste Que ali tá... Mano, a água tá gelada Gelada Eu não consigo nem mostrar pra vocês, né? Mas eu queria mostrar Mas tá muito gelada E o dia aqui em Londrina também não tá dos melhores Tá 14 graus Tá chuvendo, frio Não, exatamente 14 graus Só pra mostrar aquele negócio ali Sério Galera, tá 14 graus Chuva Não tá fácil Tá bem chuva Não tá fácil nem um pouco Mas enfim, tudo bem Aí, isso até dá uma pitadinha a mais aí no desafio Porque daí a gente não consegue ficar muito É verdade Entendeu? Então, é isso Esse vai ser o vídeo Eu quero pedir pra você deixar o seu like Ai! 100 mil joinhas é a meta, pessoal Deixa muito like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio-dia 2, 6 e 8 Esses são os horários Lembra de seguir a gente aqui, ó 100 mil joinhas Segue lá pra você ficar ligado em tudo E é nóis Agora, bora lá Dá aqui a com o Luca Bora Só ver se você não marcou Não, não É porque tá grande Dá pra ler Você acha que eu sou o quê? Ele acha que eu Eu ia... Deixa eu só ver o quê Que é esse papel aqui Esse papel tava diferente Se for raso, ele vai pro fundo Se for raso, ele vai pro fundo Eu nem li Fundo Ah, tá Eu não li Ah, sem se encaixar Porque eu sou do outro Ah, tá Mas é que eu sou de jeito Eu sou de jeito Eu sou do outro lado Eu sou o lado inocente Vamos lá Vamos balançar aqui Ó, pega e não olha Tá? Guarda pra você o papel Não olha Aqui eu tenho que ser a primeira Pedrafa Não é pedrafa Não olha Peguei, peguei, peguei Peguei aqui Nossa Para de olhar É, tá roubando Deu ruim, certeza Não olha Ei! Não, olha Você já pegou faz horas Não, não, não Pega de novo Ah, fez Nossa, se eu pegar Se eu pegar Beleza Bom, ok Agora, galera Vamos lá Vamos abrir Cada um abre o seu Um, dois, três Ai, não Raso 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 Sudo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas eu tô olhando médium Quem ficou pra mim, né? Médium Ah, mas Cara, isso aí é Que você É, você ficou querendo Ver Sabe o que é isso? É, culpa sua Só eu, mano Só eu Vai passar por cima Ah, é muita brincadeira isso, velho Vai pro fundo Vai pro fundo Ah, é muita sacanagem Cara, eu tava no médium Ah, então beleza, galera Então, vamos lá A partir do momento que cada um entrar aí, ó Já não pode mais sair E aí, é isso A contagem vai começar Nossa, papai Tá muito gelado isso aqui Ai, nossa Meu Deus Não, o raso Que era o que tinha que ter menos pessoas Tem mais É Pai Bom, então, enfim Cada um na sua aí A partir do momento que a gente sentar Tá valendo Então, vamos lá, galera Agora é o momento Vamos lá Três, dois, um e Nossa Meu Deus Pelo amor de Deus Ai, 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 ai Mentira Pai Gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui não Mano, juro Meu mamilo arrepiado Olha isso Caraca, eu tô impressionado Nossa, tá muito frio Meu Deus Ai, ai, ai Que frio, Pedro Ai Nossa, mano Tá muito gelado essa água O que que tá acontecendo? Tá muito, ó Parece que tem que tacar no gelo aqui Se movimenta, que esquenta Vai Ué, o pior de tudo É que a gente fica fora Que tá mais frio ainda Nossa, eu não tô conseguindo mexer meu dedo Ai, João Vitor Não, 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 vai tentar não ficar aqui muito tempo não, véi Tem que ficar aqui muito tempo Não, não dá É muito, é muito ruim Nossa, mano Já fui, já fui em lugar gelado Mas aqui tá bruto Tá bruto Cara, já subi Não, agora você já imaginou Tipo assim Aqui dentro tá muito frio Agora imagina se isso lá fora Não 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 imagina Cara É, eu vou falar uma coisa aqui Eu já subi até metade do Everest Isso é verdade Ah, João Vitor Mas aqui tá mais gelado Mais gelado É impressionante Aquela vez que ele subiu metade Eu deveria subir até o topo Né Ele ficou no meio do caminho E eu, cara Não senti o frio que eu tô sentindo agora Não, sem problema Mas engraçado Porque quando ele tá lá no topo Eu fui pra outra montanha maior E eu seguir no topo dela Tá Mais gelado Ai, cara Eu não se movimenta Tô travado Igual um Eu também Um negócio de gelo Ai, ai Ai, ai, ai Gelo Vitor Não temos com ele Você tá mais Um pouco mais próximo Da minha realidade Tá muito gelado Eu tô sentindo muito frio Olha isso Tô arrepiada, gente Não para de arrepiar Não paro Também tô arrepiada Eu vou ver cobrir com o meu cabelo Eu também Vou fazer uma roupa de cabelo Aqui pra tampar o braço Tá muito frio Não Se mexa Ai, João Vitor Ele fica se mexendo Aí faz assim, ó Aí vem na gente Meu Deus Eu tenho aqui Vou jogar No meu mundo Não Vamos ver Eu tenho aqui Mas já tá pior Você quer limpar de água Eu levo mais Ai, meu óculos Eu tenho água Sou quase um Poseidon Aqui Você vai ser de poço Poço de água Nossa, mano Galera Passou tipo assim Só 12 minutos E eu já tô Arregando Arregando Arrega 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 Papai, a hora que acostumar aqui já era Não tem como acostumar Já vou te avisar Será que hoje vai ser o primeiro dia Que o Pedro vai sair No design de primeira Vai Porque é difícil sair de primeira Arrega Caraca Tá bagunçando a água Tem um monte de pés O Pedro boiando aqui na água Pelo menos agora eu tô enxergando Porque pegaram o óculos lá Que eu tinha jogado É Nossa Galera Eu falo aí Acho que não vai dar Tô começando a sentir meus dois braços Tipo Formigar, mano Olha isso Olha isso Olha isso Minha mão Ela tá meio estranha Eu não tô sentindo meus dedos, mano Você consegue O pé Congelou Ah, minha mão tá travando Olha isso Eu não consigo mexer Olha isso aqui Sério? Nossa senhora Não, eu vou sair Vou sair Sabe 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 Um momento histórico Um pequeno passo para o homem E um grande passo para o YouTube Ah Ah Não dá, galera Não dá Essa água tá muito, muito, muito fria Não tem como Bom, então continua ali no jogo Ana Moscone Na piscina média E a galera ali na piscina de casa A galera ali A galera ali Tá todo mundo ali na casa E outra A Laís Ela tá sentada na borda Não Ela tá sentada na borda Volta lá Daqui a pouco vai passar Claro que não Ela pegou, meu filho Aqui, ó Ele saiu Já veio conferir Só tô de olho agora Só tô de butuca Bom Enfim, gente Já foi aí Eu fiquei quase, 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 quase meia hora Mas A É, saí Não aguentei E agora vamos ver quanto tempo eles vão ficar Tá muito frio de vocês, hein? Tá Tá Aí, Ana, como você tá? Nossa, eu tô me cagando aqui Você não tá entendendo Só se for um cubo de gelo Enfim Então Maravilha Vamos ver quanto tempo eles vão ficar Gente Laís pediu pra gravar Com 37 minutos Laís, você pediu pra gravar Pediu pra gravar por quê? Eu pedi pra gravar porque agora que você saiu Eu já posso sair também Aê É porque assim Competição interna, por exemplo É porque assim É porque assim É porque assim É que é o seguinte Eu não queria ser a primeira É competição interna como ela Eu não queria ser a primeira Alguém precisava sair primeiro Pra não passar vergonha Então agora que eu já não sou a primeira Vai sair? Ah, óbvio Ê Olha isso Pega a mão gelada Tipo assim Dá uma olhada nos shorts dela Que não molhou a parte da frente De tão De tão De tão raso que é esse negócio É, só molhou aqui as bandas de trás Bom, mas enfim Então Deu certo aí Laís acabou de sair 37 minutos Ana Moscone tá aguentando firme ali Tá firme Os dois aqui também estão bem Ai, Jesus Vamos ver Vamos ver quanto tempo vai aí pra galera ir saindo Eu aposto que quem vai ganhar vai ser o João Ritor O João? É É, eu não sei Ele tem bastante controle É Do frio Mas vamos ver, vamos ver Vamos comer Eu não consigo pensar Juro, eu não consigo pensar Tá muito frio Ó, tá levantada Nossa, tá muito frio Eu tô com frio também Então sai então Sai, João Ritor Sai, João Ritor Não, não sai Ouvi falar Ouvi dizer Ouvi dizer que chegou comida pra você lá É Ouvi dizer assim Só almoço, vai Você? Você que pediu? Seu almoço parece... Não, não pedi nenhum Não, isso aí é mentira Nada ainda, galera Ó Nada Ei, eu vou... Então, Vitor, deu seu tempo Vou falar uma coisa aqui O espelho dele tá caindo tudo aqui na água Nossa, senhora Tô ficando um pouco... Para, João Para, João 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 Vamos ver quem vai ganhar Nossa, tá aproximando... Nossa, o que é isso? A próxima uma hora A próxima uma hora Uma hora Essa galera Ai, que fica andando Parece que tá matando o vento É? Deixa eu ver Deixa eu ver Tu não O pé do fogo Fica parado Vou jogar Não, eu não A gente joga em você É Para Gente Gente João Chamou A câmera Chamei Por quê? Porque Cara, eu tô Com um pouco de dor de barriga Confessar aqui Tá querendo banheiro? Eu vou confessar que eu tô querendo Tá soltando umas bolinhas aqui Nossa Nossa Vou deixar Nossa Eu tava apostando em você Ai, eu também tava apostando em você Eu tava apostando em você Como que você tava apostando em mim? Nossa Nossa Cara O João Saiu, mano Com uma hora E Uma hora e seis minutos Tá bom, cara Realmente com dor de barriga Nossa Senhora Agora tá entre Ana Mosconi Que tá na piscina média E Carolzinha Que tá na piscina rasa Meu Mano, eu não sei agora quem ganha, velho Não sei Ai Juro Como é que tá? Eu tô com muito frio Olha isso aqui, velho Tá muito frio o meu também Tá bom? Tá muito frio mesmo Deixa eu ver Juro, Pedro Nossa Senhora Nossa Senhora, velho Não tá parecido? Mano, eu vou falar que a de vocês Não se comparam com a grande, tá? Depois eu quero que vocês Eu quero realmente que vocês Entrem naquela piscina Pela santa Aquilo ali tá um cubo de jogo Pela santa Bom, enfim Pela vó santa É, minha vó chamava santa Bom, mas Enfim Vamos ver aí Quem que vai Ganhar Não, meu amigo Vamos ver Meu pé tá dando cães Nos dedinhos Ai Não Hum Amiga, nem quer sair Não Gente A minha mão tá começando a ficar enrugada já E vermelha A minha tá Ai Ó Os dedinhos enrugados Ó, amiga Meu pé tá com cães Eu tô triste Eu tô muito mais Será que se eu Eu não sei se eu fico parada É ruim Se eu mexo É ruim Não sei Qualquer jeito Ai, eu só queria um ar quente agora Um banho quente Pera, Carolina Sai Vai você Eu, hein Tá de mal mesmo? Não Meu dedinho tá com cães Uma das duas chamou a câmera Uma das duas chamou a câmera pra registrar o momento E Dá as mãos aqui Não, não É o braço aqui Ah, não quer Uma das duas Venceu Quem venceu Foi Carol Ana Moscori pediu a câmera Ai, graças a Deus Dá um vãozinho Ana Moscori Nossa senhora Ela vai dar mais Queria sair, galera E a Carolzinha acabou ficando mais E O tempo que elas ficaram foi de uma hora e trinta e sete minutos Nossa, Deus Foi demais Foi demais Foi demais Super bem Super, super, super bem mesmo Pedro, eu não consigo mexer meu dedo E é isso Nossa, velho Juro que vocês mandaram super bem, cara Mas Enfim, galera Agora a gente vai secar aqui, né Porque tá todo mundo com frio E aí a gente volta pra falar pra vocês E também pro pessoal Quem que ganhou Bom, galera Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta, tá Sério Arregaça de joinha Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas Seis E o Esses são os horários de vídeo, tá bom Só vídeo massa Só vídeo top Só vídeo legal E lembra de seguir a gente aqui Segue, segue, segue E parabéns pra Carol E é isso, gente Então, um beijo pra todos vocês Valeu, falou e Tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top E clica que é nóis Vai lá